Boa noite. O meu nome é João Leão, mas como é o seu nome, por favor? O meu nome é José Borges. O senhor há quantos anos canta imprevisto? Comecei a cantar, Deus de Gormito, em 1968. Mas você é de São Miguel? São Miguel, você é de Nordeste. E você emigrou para a América, não foi? Sim, emigrei para a América em 1973. E você já cantou com vários cantadores na Terceira? Quase todos? Sim, todos, talvez todos. Qual foi a última vez que o senhor esteve na Terceira a cantar? O ano passado, a última vez foi na Anguálvia. Na Anguálvia. E você gosta de ir lá cantar? É imenso, foi muitas vezes cantar na Terceira. E o senhor sempre é recebido lá? Sim, sim, eu adorei a Terceira, tenho lá muitos amigos. E é sempre com alegria e imenso a crescer lá, porque o pessoal, até que eu resolvi, não é sempre bem, e também eu resolvi muito a ideia da Terceira. E o senhor hoje está aqui na presença de outros cantadores, vindo a Terceira, o Tónio Mota e a Maria Clara. O senhor, o que é que sente, nesse momento, estar juntamente com esses amigos seus da parte do Irodevisto? O que é que o senhor sente dentro de si? É uma saudade imensa, é um prazer imenso estar com amigos que a gente se encontra muita vez na Terceira e noutros países, na América e no Canadá. É uma alegria sempre estar com amigos que são bons e produzidos e bons amigos. Qual foi a canteria, desde a sua carreira, começou a cantar? Qual foi a canteria que chamou mais o som à atenção, que o marcou mais? Houve algum cantor ou alguma canteria que o marcou? Houve cantadores que marcaram o monte durante a minha início de carreira. Portanto, na Terceira eu podia falar com o Charrua e o José Fernando. O senhor canteu com o Charrua? Sim, sim, eu cantei com o Charrua em 1974, 75, 76, até ele voltar à Terceira. Cantei com ele na América e aqui no Canadá. O Charrua, para mim, o maior de todos os tempos, essa é indiscutível. Ele, como cantador, era uma pessoa que era o melhor cantador que apareceu, mas como pessoa, o que é que o senhor diz, o que é que ele falou como pessoa? Era bom amigo? Eu só posso jogar o Charrua com a minha maneira de ver como cantador. Aqui, como galera, como pessoa, já não me culpé também. Eu só posso jogar o Charrua em cima de um palco. Em cima de um palco foi o melhor de todos os tempos que eu conheci. Fora do palco, eu não tenho conhecimento suficiente para jogar o Charrua com pessoa. E o senhor, quando sabia que ia cantar com o Charrua, você sentia que era forte, competente? Para contar com o Charrua. Ah, não. Eu sentia, nem eu sentia com os meus cantadores, ninguém era forte, sincero para cantar com o Charrua. O Charrua era daquelas pessoas que nasce de 100 anos. A gente está a falar dos maiores cantadores de todos os tempos. É impossível. A gente está sempre a cantar com o Charrua, a gente está sempre a cantar com o Charrua. O Charrua, de facto, foi o maior que eu conheci. E a Charrua, você que chegou a cantar com o Charrua? Eu já tinha a cantar com o Charrua. É Charrua, mas picante do que ele. Mas uma outra maneira de cantar. A Charrua... Mais ou menos há quantos anos é que você cantou com a Charrua? Mais ou menos? 1974, portanto há 40 anos. 1974, 75. A primeira vez que eu cantei com a Charrua, eles estavam casados de novo. O maior que eles casaram, os dois. O senhor vive na América, não é? Eu vive na costalha de flores. E no futuro, se o encontrou outra vez, o senhor dá mais boa chance a gente voar umas umas palavrinhas? Ah, sim. Não há problema. Eu, quando seja, sempre às horas. Eu fico muito obrigado ao senhor. Eu também fico agradecido, o que é o senhor dele. E eu muito obrigado.